Meu pau, uma pedra de pesca é dois Mentido! Meu pau, uma pedra de pesca é dois Mentira! Meu pau! Essa mulher que parece chuva não é o cantor ou vai gostar de treta? Que? Que é a buzera! Que é a buzera! Que é a buzera! Que é a buzera!